Boa noite, eu sou Bruna, eu sou geógrafa, bordadeira, mas a minha profissão mesmo é professora. E aí eu vim contar hoje a história de como é que as linhas que até então eram paralelos e meridianos se tornaram linhas de bordado. Eu sempre digo que a Universidade de Brasília me fez geógrafa, me deu todos os instrumentos para me tornar professora de geografia. E o universo fez a bondade de me tornar bordadeira. Assim que eu saí da universidade, eu já pinguei na sala de aula. E passei muitos anos, muitos anos, dando aula de geografia, trabalhei em várias escolas da cidade, das militares às confeccionais, e a vida estava seguindo bem, tudo dando certo, trabalhando bastante, ganhando muita grana, mais como todo jovem brasiliense e todo mundo que já está aqui, eu tenho certeza que sentiu a mesma pressão que eu. Aquela pressão, aquele fantasma do concurso público. A estabilidade, o concurso público. E aí eu mergulhei nessa história. Estudei, estudei, estudei e passei no meu primeiro concurso. Virei professora de geografia da Prefeitura Municipal do Valparaíso de Goiás. E aí, minha gente, eu, que sou nascida e criada na periferia, consegui me chocar com a realidade que eu encontrei. Fui trabalhar na Escola Municipal Antônio Bueno, que está localizada no bairro do Céu Azul, que é a periferia do entorno. E aí, com aquela responsabilidade, estou aqui, vamos fazer esse serviço, e fui. Trabalhei, estava tudo dando certo, até que um dia eu consegui entrar para duas péssimas estatísticas no mesmo dia. E aí você vai saber como é que isso aconteceu. Era uma quarta-feira, um dia normal. Eu estava terminando a minha aula numa turma de sexto ano, na nossa época, a quinta série. Grande maioria da turma, alunos fora da faixa etária, então uma distorção, seriedade altíssima. Eu tinha terminado a minha aula e eu estava esperando para poder sair e trocar de turma. Até que eu estava assim, parada, com o corpo para dentro da sala e eu senti um apertão no meio da minha bunda. E aí, nesse dia, eu não sabia, mas a minha história estava começando a mudar. Esse dia eu entrei para duas péssimas estatísticas. A estatística de mulheres que são assediadas no Brasil e a estatística de professores que sofrem violência. O Brasil hoje está no topo da estatística que revela que os professores são agredidos em sala de aula. E aí, nesse dia, eu sou uma pessoa extremamente reativa, ou era. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente brava. Eu acho que, por ter vindo ao mundo nessa versão pocket, eu tive que aprender a me defender. Então, eu sempre fui muito brava. E nessa braveza toda, sempre na reação, nesse dia eu não tive reação. Eu saí da sala completamente desnorteada e eu só conseguia chorar. Chorar, 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 chorar. E, quando eu consegui verbalizar o que tinha acontecido, eu escutei coisas do tipo Ah, é porque você é jovem. Ah, é porque você é muito bonita. Ah, esse é o ônus da nossa profissão. Não, professora, o que é isso? Você não foi a primeira e nem vai ser a última. E isso acontece. Não, não fica assim, não, boba. Isso é brincadeira de criança. E aí, a empatia que eu esperava do meu local de trabalho, onde a gestão da escola, até o momento, era toda formada por mulheres, eu não tive. E aí eu absorvi toda essa... Não! Minimizaram a minha dor e eu absorvi. Peguei minhas coisas e o que aconteceu? Voltei para a sala. Terminei meu dia e fui para casa. Só que aí tem aquele momento em que você vai dormir, né? Aquele momento em que você dorme, é aquele momento em que você pensa em tudo o que aconteceu na sua vida. Tudo. E aí eu fiquei pensando, e eu pensei, gente, isso não pode ter acontecido. Não é um desrespeito ao meu trabalho, é um desrespeito ao meu corpo, à minha vida. E aí eu fui pensando, 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 e aí eu entrei em parafuso. No dia seguinte, eu saí de casa para trabalhar. Mas o meu destino final foi o hospital. Eu parei no pronto-socorro, completamente desnorteada. E dali eu saí com o meu primeiro atestado médico. E esses atestados me tiraram de circulação por quatro meses e meio. Eu fui diagnosticada até aquele momento em processo depressivo, transtorno de ansiedade generalizada. E me fez ficar em casa por esse tempo todo. Aí você deve estar aí se perguntando. E onde é que o bordado apareceu nessa história? Veja bem. Por ironia do destino, eu, essa geógrafa, que só desenhava mapa com legenda. Para você ver o nível de desenho. A pessoa que teve que refazer o teste psicotécnico do DETRAN. Por quê? A condenação motora era péssima. Me tornei bordadeira. E aí eu sempre gostei muito das manualidades. Só que não tinha o menor feeling para nada. Não conseguia encaixar coisa com coisa. Só que tinha que seguir as bordadeiras há muito tempo. Eu gostava sempre das artes. E só de ficar stalkingando na internet, um dia eu resolvi me inscrever num curso de bordado. Que iria acontecer muito tempo depois, lá na pupila. E aí eu cheguei e falei, ah, vamos me inscrever e tal. E olha o que acontece. Essa hora o universo me pregou uma peça. Eu entrei de atestado médico numa quarta-feira. No domingo era o curso de bordado. E aí eu cheguei lá e eu não sabia que aquele dia a minha vida ia mudar. Que naquele lugar eu estaria dando os primeiros pontos que mudariam os traços da minha vida. Eu cheguei no Pupila para fazer um curso do Clube do Bordado. Que é um coletivo de mulheres bordadeiras de São Paulo. Que elas estavam em Brasília para a sua primeira participação. A primeira vez que elas vieram a Brasília foi naquele final de semana. E eu cheguei ali sem saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Por quê? Porque há duas semanas atrás eu imaginava que a minha vida estava tudo bem. Já tinha estabilizado na carreira, estava tudo certo. E deu uma cambalhota que eu estava sem rumo para onde eu iria seguir. E aí foi nesse dia que eu comecei a dar meus primeiros passos. E isso aí que você está vendo é o meu primeiro bordado. E essa sou eu no primeiro dia do bordado. Olha a cara de felicidade da pessoa. E aí comecei a bordar. E bordo uma coisa, e bordo outra coisa. E aí fui bordando, bordando. Porque eu estava parada. Não podia sair. Estava ali paradíssima. O que aconteceu? Comecei a bordar, e bordo uma coisa, e bordo outra. Fui mostrando para as pessoas. E surgiram as primeiras encomendas. Ai, faz um bordado para mim. Achei legal, quero outro. Vamos fazendo. Fui postando na internet. Até que surgiu a minha primeira encomenda. Esse famoso Simba, que mora hoje na casa de uma grande amiga da minha irmã. E dessas encomendas foram surgindo outras. E aí eu fui parar em Paris. Fui parar no Coliseu. E aí, disso tudo, surgiu o leve bordado. Que era o quê? Surgiu como uma terapia ocupacional. E isso virou um Instagram. Depois virou um site. Virou profissão. Virou negócio. Virou trabalho. Até que esse bordado aí mudou a minha vida. Esse bordado aí não é meu. Esse bordado é de uma grande amiga minha. No qual é a minha primeira melhor aluna. Que eu ensinei ela a bordar. Porque ela falou, Brininha, estou precisando aprender alguma coisa nova. Quero bordar. E eu estou costurando. Depois você me ensina a costurar. Beleza. Fui lá, ensinei ela a costurar. E ela levou esse bordado para fazer a barra. Num ateliê de costura. Aqui em Brasília. Super legal. O ateliê costuras e vinil. E aí as donas de lá viram esse bordado e falaram, meu Deus, preciso conhecer essa pessoa. E aí eu fui lá um dia. E foi quando surgiu o convite de eu me tornar professora de bordado nesse ateliê. E nós fizemos duas turmas em julho. Essa é a minha primeira turma. No dia do meu aniversário. E fizemos duas turmas em julho. E seguimos hoje com duas turmas regulares de bordado livre. Essa é a minha segunda turma. Olha a Elô ali. E aí, dessa história. O que eu penso hoje? Eu aprendo hoje muito mais do que eu ensino. Toda aquela empatia que eu não recebi no momento do meu trauma, eu recebo dessas mulheres. São mulheres que hoje chegaram aos 30, 40, 50 anos com carreiras bem estruturadas, com filhos, com profissão, com mestrado. Tudo certo. Só que precisam de um tempo para si. E hoje eu venho ensinando, aprendendo com cada uma delas. E essas são as obras das minhas alunas. Essas moças aí são as responsáveis por eu ter começado a bordar, por ter mudado a minha história. E aí, bordando, 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 até que apareceu esse pé amarelo. Esse pé amarelo, daqui a pouco vocês vão poder ver eles no altidores na cidade. Ele foi para a propaganda do laboratório Sabin. E dessa história toda, qual é a lição que eu tirei disso? De que no bordado, a gente sempre fala que um bordado perfeito, a gente observa pelo avesso. O avesso tem que ser limpo, sem linha. Só que a nossa vida é um avesso imperfeito, cheio de histórias. Um avesso com histórias. Quando as linhas vão se cruzando e a gente vai fazendo de cada ponto, cada passo. E a nossa história pode ser construída a partir daí. Obrigada. Aplausos Aplausos